Música Hoje o jardineiro casual vai falar de uma planta exótica e de qualidades excepcionais que vem do Mediterrâneo, a alcachofra. Acredite se quiser, a alcachofra é parente do girassol e da margarida e dá uma flor lilás muito impactante. Só que quase nunca ela chega a desabrochar. Antes disso, vai parar no nosso estômago. Nós viemos a um sítio na região de São Roque, perto de São Paulo, onde a cada final de inverno os botões de alcachofra são colhidos e vão parar nas mesas de restaurantes ou nas gôndolas de supermercado, com preços bem salgados, aliás. A alcachofra custa caro porque suas condições de cultivo são muito raras no Brasil. Ela necessita de terrenos altos e de muito frio. Nativa de terrenos pedregosos no norte da África e sul da Europa, a alcachofra é um exemplo de como o homem transformou os vegetais que consome. Os exemplares com botões maiores e mais apetitosos foram selecionados ao longo dos últimos milênios pelos gregos, egípcios e árabes. Na verdade, a alcachofra não é só uma flor, e sim um verdadeiro buquê. Cada um daqueles pelinhos que a gente tira de dentro dela na hora de comer, daria origem a uma flor minúscula. A planta tem propriedades medicinais comprovadas. Ela ajuda a controlar o colesterol e faz bem para o sistema digestivo, sobretudo o fígado. Mas é na cozinha que a alcachofra dá um show. Ela é uma iguaria extremamente versátil. Vai bem em pratos elaborados, como recheios de tortas, massas e também para ser consumida gratinada. Mas também fica maravilhosa ao natural, simplesmente cozida em água e sal, acompanhada de um belo vinagrete. Por causas tão apetitosas, vale sacrificar até uma flor tão bela quanto essa.